Viva a maturidade, saúde a maturidade, conhecemos a melhor idade, a real felicidade. Pra cima! Alô meu povo querido, aqui é o Tony Matias. Vou falar rapidinho com você sobre o nosso encontro regional e cultural da melhor idade. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos Voltamos com força total Um grande sucesso, uma grande animação que aconteceu lá em Contenda Por isso estou aqui para agradecer a comissão organizadora Da paróquia São João Batista lá de Contenda Agradecer todas as autoridades que lá estiveram presentes Foi uma grande festa, um grande sucesso A todos os nossos coordenadores, coordenadoras Aquelas pessoas que organizaram as caravanas, as excursões Quero agradecer a vocês que vieram de vários municípios Da região metropolitana, da região sul de Curitiba Todos vocês, nosso muito obrigado Quero agradecer também de coração Aos grupos que aceitaram o nosso convite E participaram do Momento Cultural Inclusive os noivos do Casamento Caipira E a todos aqueles que participaram da dança da quadrilha Gente, confira aí, foi uma grande festa E aproveito para convidar todos vocês para o próximo evento Em Piem, é neste dia 21 de julho Uma quinta-feira, no município de Piem Gente dos Quatro Cantos, viva a maturidade E atenção hein, procure uma caravana e participe Maiores informações e como participar desse evento Gente dos Quatro Cantos Ligue 99914-0161 ou 3627-0481 Siga nós aí nas nossas redes sociais Tony Matias Musical Show no Youtube, no Facebook E aí você fica bem informado Sabendo onde são os próximos eventos Mas o próximo agora é dia 21 de julho em Piem Até lá meus amigos, um forte abraço do Tony Matias a todos Desde a mão da estrada fui um peregrino Seguindo o destino que Deus fez pra mim É assim o nosso encontro, gente dos Quatro Cantos Viva a maturidade, fecha a gaita gaita inteiro